E aí galera, beleza? A Firbats tá aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui com o jogo do Monstro Gigante Sim galera, Mega é um jogo assustador, aonde nós fomos atacados por um Kaiju Ou melhor, tem um Kaiju solto aqui na cidade E a gente precisa sobrever e escapar do Monstro Gigante E beleza, a gente acaba de acordar aqui de um acidente de helicóptero Bartolomeu, tá tudo bem Bartolomeu? Levanta Bartolomeu A gente precisa escapar daqui, logo logo vai aparecer um monstro Bartolomeu Mas bom, eu acho que o primeiro objetivo é a gente encontrar algum abrigo Tá, pressionei pra pegar itens? Beleza, eu posso pegar isso daqui Tá, eu peguei uma válvula eu acho, mas beleza Aqui tem outro amigo nosso Mas ok, eu vou é continuar a nossa saga galera Deixa eu usar aqui o item Ah, eu tô trocando aqui o nosso filtro de ar Beleza, e pera, que buracão é esse aqui? Será que essa aqui é a pegada dele? Não, não pode ser, isso aqui pode ser só um buraco normal Tá, eu vou ter que pular pro outro lado Beleza, ótimo, perfeito Tá, aqui tá tudo caído Tem uma luz Galera É ele! Olha só o tamanho da criatura Minha gente, eu pensava que o Siren Head era grande Olha o tamanho do corpão desse homem Ou é um prédio, não, acho que é só um prédio É o prédio que caiu Encontre a chave Ok, mas qual, opa Deu um, deu um negocinho pra cá Não é? Pera, como é que eu vejo a chave de ativação? Eu preciso ativar seis? Ah, tem um pra lá, tem um pra lá Vamos correr, vamos correr Beleza, a gente tá aqui escalando os escombros Ok, passa aqui por baixo Oh! Tá tudo bem Tá tudo bem Beleza Vamos passando, tem lanterna? A gente não tem lanterna, mas a gente consegue passar Tá um pouquinho escuro Mas, tá tudo bem Não tem zumbi não, né? Ok, ok, ok Tá, vamos seguir, vamos seguir Beleza Tamo passando aqui pelo esgoto, ok Tá, onde que a gente chegou? Beleza, numa área aberta Isso aqui parece ser tipo uma escola Tá, e aonde que tem mais chave de ativação? Tem alguém aí? Alô? Eu tô sozinho? Galera? Galera? Agora eu tô vendo a criatura Meu Deus! Ele é gigante! Galera, pera Ele tá me vendo Sai correndo, galera! Meu Deus! Meu Deus! Ele me viu! Meu Deus! Não, 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 não! Nossa! Ele destruiu Aquela casinha O mercadinho Eu ainda tô vivo, eu não sei como Sai correndo, Feberis! Pelo amor de Deus! Ele tá arremessando coisa Cuidado, galera Meu Deus! Essa criatura assustadora Tá, vem pra cá Ok E assim Eu não faço ideia de onde que tem as chaves Mas eu preciso ativar seis Ai meu Deus, ele tá pra lá? Ok, vem vindo pra cá Beleza Então, pelo que eu entendi A gente vai ter que andar por esse mapa Pera, tem algo aqui no chão Que que é isso? Que que é isso? É uma seringa? Uma injeção? Eu vou pegar uma seringa do chão Vou botar em mim Eu sou maluco, minha gente Não faz isso não Mas beleza, beleza Pera, galera Eu tô vendo alguma coisa lá longe Ah, é algo em cima do caminhão Beleza Por favor, que seja algum item Que seja alguma chave de ativação Vamos escalar aqui no... Ai meu Deus É, eu acho que é, eu acho que é Ai meu Deus, mas se esconde Por favor, não me vê Por favor Por favor Eu tô aqui baixinho Tá, e se eu usar o walkie-talkie? Eu não quero usar Vai que ele escuta a gente Tudo bem, tudo bem Tá tudo tranquilo, galera Tá, deixa eu usar o walkie-talkie Tá, encontre a chave Beleza Vai mostrar alguma localização? Tá lá pra frente Tá lá pra frente Ele tá pra lá Ele tá pra lá Vamos com calma Beleza A gente pega uma chave de ativação Vai, Feberes Ativa esse trem logo A criatura tá vindo Não, Feberes Você demandou Corre Meu Deus Eu fui pego Não Meu Deus Não, vamos de novo, galera A gente vai escapar dessa criatura Vambora Mas vambora E tem outro item ali na esquerdinha Ok, por favor Cai justo Ó, dá pra deslizar Ok, pega essa seringa aqui também Beleza A gente pega aqui o cofre Ou melhor, essa maleta aqui estranha, bizarra Que a gente demora meia hora pra abrir ela E pegar esse cartão Opa Pera Isso aqui vai chamar ele? O que que tá fazendo barulho? Eu preciso ficar aqui? Vai acontecer alguma coisa? Eu vou continuar, galera Vambora A gente encontrou uma das chaves Falta só mais cinco Falta pouquinho, galera Ele tá pra lá Ele tá pra lá Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Não vê Não vê Não vê Por favor Por favor Por favor Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Ele viu Ele viu Ele sentiu Ele sentiu que eu tava pra cá Ai meu Deus Sai correndo Sai correndo Feberes Beleza 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 A gente só precisa passar rápido Pula Pula Ok Como que eu vou escapar daqui? Como que a gente acaba com essa criatura? Será que a gente vai ativar esses seis pontos pra chamar uma bomba? Chamar uma nuke? E ele tá chegando Se esconde aqui Eu precisava saber Eu queria saber o que que tem em cima do ônibus Não, não, não Não me vê não Não me vê não Tudo bem Tudo bem A gente passa aqui pelo cantinho Tá tudo certo Feberes Tá tudo certo Eu só preciso escalar Só preciso saber o que tem em cima aqui do ônibus Por favor Que seja coordenada Não É mais um filtro Galera Ele tá vindo atrás de mim Pessoal Ele tá muito atrás de mim Pera Tem um monitor ali Eu não sei o que que é aquilo Pera Ai meu Deus Mas eu preciso sair correndo Pera O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Dá pra gente ativar? E Não, 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 não Eu preciso correr Eu preciso correr Não, 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 não Ele vai pegar a gente Por que que eu ativar o negócio de novo? Meu Deus Eu fui arremessado Eu fui arremessado Levanta Levanta Feberes Ok Passa pra cá Passa pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente dá voltinha nesse prédio aqui Por favor Que ele não destrua esse prédio Que ele não destrua esse prédio Aqui foi onde Foi onde eu morei com a minha tia por um tempo Tá, o que que a gente faz aqui? E Aqui É pra ativação Insira chaves de ativação Então é isso Eu acho que isso daqui é tipo algum míssel Ou alguma bomba Que a gente vai ativar Quando tiver as seis chaves Pera, o que que é aquilo? Tá piscando, galera Será que é algum item especial? É uma maleta É a maleta já direto Vambora, vambora, vambora Eu vou pegar a maleta Ok Ativa esse negócio, Fê Vai rápido Antes que o caiju apareça Vai, pega aqui a chave Ok O primeiro cartão de crédito Vambora Ativou Ok Então eu vou seguindo aqui reto Eu vou seguindo aqui reto pelo beco Mas beleza Sobe aqui no caminhão de lixo Ok A gente pega aqui Mais uma maleta A gente pega Mais um código de ativação Mais um cartãozinho E o nosso passo Pro míssel Fica cada vez mais próximo, galera E beleza, galera Pode botar mais um cartão aí na lista Porque eu acabo de encontrar Mais uma maleta Aqui na área do parkour E ó Tem um código ali, beleza Vambora Ok A gente pega aqui mais uma coordenada Mas a gente vai saber agora Onde que tá O próximo chave, galera E pelo menos Falta pouco, minha gente Caiju, minha gente Tem uma aqui na nossa frente Perfeito Perfeito Vamos lá Pega isso daqui Ativa Vambora E aí com essa, galera A gente só precisa de mais uma chave E aí a gente vai conseguir encontrar o fim Dos caijus E beleza, galera Eu acabo de encontrar a última maleta Vamos abrir esse trem Pegar o último cartão E a gente, galera Já tá do lado do bunker Ou seja É só a gente correr aqui de volta E aí a gente vai conseguir, galera Ativar Tá, agora a gente consegue ativar a arma No terminal Deixa eu tomar essa injeção Porque o terminal, galera Tá logo depois dessa estrutura Aqui na nossa frente É só a gente correr até lá E não tem ninguém Ao nosso redor Vambora, vambora Porque a gente precisa De foco, galera Porque é só a gente inserir as chaves E ativar É agora Ah, não Não, não Não, não Que que é isso? É um robô gigante Meu Deus É batalha Ok Vai, robô gigante Acaba com esse caiju Meu Deus E aí O que que eu vou fazer? Eu vou Ele arrancou o braço Não Esse é o fim Não Maldito caiju Mas, galera Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Fala o Bate aqui Tchau Fui